Olha, Silvio, eu fiz uma manifestação com relação ao Sérgio Moro justamente porque o Sérgio Moro foi o grande herói nacional ali em 2018, que fez com que realmente a população acordasse, despertasse ali o seu instinto de enfrentar a classe política, enfim, aquela ojeriza que se criou dentro do cenário nacional com relação aos políticos, aos partidos ali tidos como o Partido do Centrão, que exigiam, colocavam a faca no pescoço, faziam tomar lá da cá, o homem que prendeu o Lula, que foi o responsável por desempoderar o PT no país e fez surgir ali aquele sentimento de esperança no povo brasileiro. E essa foi uma ação importante, uma contribuição que ele, enquanto cidadão, enquanto juiz, acabou dando ali para o cenário político na eleição de 2018 e é por isso que hoje a gente tem um governo que todos nós esperávamos que fizesse aí dessa agenda do Moro em 2018 uma tônica constante e verdadeira. Porém, com o andar da carruagem, com a mudança de curso no comportamento do governo central com relação a se associar aos partidos do Centrão, enfim, de fazer o loteamento nos ministérios, eu, claro que a gente quer esse resgate da agenda de 2018. E a gente entende que o homem público que poderia realmente ofertar isso para a sociedade brasileira seria o Sérgio Moro, pelos seus princípios, enfim, pela sua biografia, pelo seu histórico de vida e combate irrestrito à prática de corrupção no país. É claro que nós nos sentiríamos honrados, eu acho que outros tantos partidos também se sentiriam honrados de ter o Sérgio Moro como seu filiado. Eu já falo isso, não é de agora, não. Eu tenho declarações minhas de 2019, 2020, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, dizendo exatamente isso. Agora, com o afunilamento do processo eleitoral no país e com as pessoas manifestando o seu desejo de contribuir com a política nacional, e eu acho que o Sérgio Moro tem dado essas sinalizações, é por isso que eu tenho conversado com ele, tenho coordenado dentro da nossa bancada algumas figuras, alguns deputados, colegas meus ali de parlamento, como o Júlia Lemos, a Daiane Pimentel, o delegado Valdir, enfim, outras tantas figuras que são lavajatistas e que defendem essa agenda de combate à... É um quadro, sim, acho que é um quadro importante, que tem que estar na mesa de debate. Oi, vocês estão me ouvindo? Pode continuar, pode seguir, deputado, estamos ouvindo. Eu vi que travou aqui a tela. E eu acho que tem que estar nessa mesa de discussão, de debate, principalmente para aqueles que estão perseguindo o nome dentro da terceira via. E eu acho que o nome do Moro não pode ser desprezado nesse momento, seja para candidato a presidente, seja para candidato a vice-presidente, aquilo que ele achar que ele vai poder contribuir com o povo brasileiro. Eu tenho insistido com o Sérgio Moro, você faria um grande bem para a democracia do nosso país e para a discussão. A democracia exige um debate político mais enriquecido do que da maneira que a gente tem assistido nos últimos tempos. É o empobrecimento do debate político. O Rodrigo Constantino acabou de me fazer uma pergunta que eu recebo ela quase que diariamente. Eu não recebo só dos jornalistas, não. Eu recebo dentro da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, da minha irmã, de amigos meus. Olha, quando que vocês vão trazer uma opção, uma alternativa, uma solução para que a gente não seja obrigado a votar especificamente apenas em Lula ou no Bolsonaro? Então, eu tenho insistido na agenda do Sérgio Moro, justamente porque há um clamor social, há um clamor popular. 53% da população, as pesquisas apontam que realmente estão procurando uma alternativa. Então, eu entendo que dentro desses outros nomes colocados, que são excelentes nomes, Rodrigo Pacheco, José Luiz da Tena, Henrique Mandetta, pessoas que eu tenho admiração, que são grandes brasileiros e não tenho dúvida nenhuma do seu sentimento que eles possuem com relação a transformar a vida das pessoas, somado ao Sérgio Moro e outras tantas figuras políticas no país que têm demonstrado a sua aptidão, o seu verdadeiro sacerdócio em construir políticas públicas saudáveis, possam sentar na mesa e ser uma opção da terceira via.